Essa bike direita assim, aí fi! Essa é a ferruz Essa é a pegada de direita Acho que aqui é excelente ser mexido Não, vai, vai, faz O que que você quer, né? Vai Eu sou o Fábio do SkyTandeloza do Best Best E hoje eu vou ensinar como andar, tô rolando E aí galera, eu vou ensinar aqui o tobogã É uma manobra muito fácil Que porém, gasta um pouco de treino A primeira base que eu posso Passar pra vocês é se vocês andam com o pé Esquerdo na frente Vocês vão tirar a mão direita E colocar no banco Se vocês andam com o pé direito aqui na frente Vocês vão tirar a mão esquerda E colocar no banco Uma dica que eu posso passar pra vocês que tem peg É colocar um pé no peg e outro no pedal Na sua base Andar um pouquinho rápido e... Pra perder o medo Outra dica que eu posso passar É antes, se tiver tentando o tobogã Soltar só a mão do guidom Sem girar ele Aproximar a mão o mais perto do banco possível Aí fica fácil de pegar de base Depois que você estiver mandando tudo isso Aperfeiçoando Pra você aperfeiçoar muito o tobogã Pra ficar embicado Uma dica que eu posso passar muito importante É se você esticar o braço muito A bicicleta normalmente vai inclinar a frente Você tem que dobrar muito o joelho Assim vai ficar numa posição perfeita do tobogã Se você já pegou o tobogã de base E tá achando muito fácil Pode tentar o switch Você já pode usar o tobogã em várias curiosidades Você já pode usar o tobogã em várias curiosidades Tchau 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 Tchau